Páscoa é tempo de celebrar a vida e renovar o espírito. Páscoa é mais que uma data, é uma época de renovação, reconciliação e reencontro com o nosso ser. E a Floricultura Primavera Flor e Prosa, lembra que está confeccionando lindas cestas e kits com chocolates da Cacau Show. Venha garantir a sua e se preferir escolha os produtos que montamos na hora pra você. Floricultura Primavera Flor e Prosa, em Sobradinho, no Complexo Treviso.